Eu fico perguntando até onde eu posso chegar Os desafios que no caminho eu irei encontrar Pra enfrentar a vida, nunca pensei que fosse assim Mas não importa, não há barreiras, vou até o fim Um plano misterioso Agarro o sonho e vou, eu vou procurar Sigo em frente, é meu destino, não importa o lugar Coragem eu terei, nada pode me deter Eu vou, sem medo de nada E eu enfrentarei, me derrotarei Todo aquele que for mal, não descansarei Coragem eu terei, nada pode me deter E eu vou, sem medo de nada E eu enfrentarei